Nos quadrinhos possuímos muitos heróis que representam a esperança e a bondade. Talvez o maior exemplo deles é o próprio filho de Krypton, Superman. Ou podemos também citar o grande super soldado dos Estados Unidos, o Capitão América. Entretanto, muitos heróis acabam tomando um rumo totalmente diferente, se tornando aquilo que lutavam contra, seja por vingança, poder ou outras coisas. Acabam se tornando grandes super vilões. E hoje, irei contar para vocês 8 super heróis que acabaram se tornando vilões. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho caso queira receber mais vídeos. E deixa seu like para fortalecer. Recado dado, eu sou o Illuminati e fiquem com o vídeo. Como muitos dos heróis que se tornaram vilões na Marvel, Cyclope tem uma história bastante complicada. Ao longo dos anos, Cyclope passou de um aliado e até um amigo leal de Charles Xavier para um vilão que lutava pelos mutantes, mas de um método diferente de Charles. No arco Vingadores vs X-Men Nova caiu na cidade de Nova York, e ele deu aos Vingadores um aviso enigmático. A Fênix, a entidade que volta e meia causa problemas na Terra, estava vindo, e iria causar bastante confusão. Mais para frente, uma luta eclodiu entre os Vingadores e os X-Men. Cyclope pretendia fazer com que Hope fosse a portadora da Fênix e reativasse o gene mutante adormecido por Wanda. Porém, com a intromissão dos Vingadores e principalmente de Stark, tudo piorou. A Fênix foi destruída em vários pedaços, e Cyclope foi arauto de um desses pedaços. No final do arco, Cyclope estava energizado com todos os poderes da Fênix, o que era demais para ele. Então Hope conseguiu absorver aquela energia e reativou o gene mutante. Cyclope foi preso, porém, não ficou muito tempo. Magneto salvou o jovem mutante, que logo tratou de mudar seu visual, e se tornou uma força para os mutantes se apoiarem. Mas aos poucos, tudo foi voltando ao normal que conhecemos. Caso queira um vídeo me aprofundando mais nos poderes de Cyclope, deixa aí nos comentários. Ele é um personagem interessante, mas que é meio mal visto por causa dos filmes. Não é segredo para ninguém que o Superman é um símbolo na DC Comics. Um símbolo azul que representa a esperança. Mas e quando esse símbolo é manchado pelo sangue daqueles que amam? E pior, pelas próprias mãos. A saga Injustice narrou um mundo onde a esperança foi quase totalmente perdida. Após um Superman enganado e alucinado, ceifa a vida de sua esposa e de seu futuro filho, que ainda estava na barriga da mãe. Irritado, Superman foi atrás do culpado de todo o declarador, o Coringa. E sem piedade alguma, matou o palhaço. Desde então, ele começou a se tornar cada vez um rei mais tirano e impiedoso no planeta Terra. Recrutando outros heróis, como Mulher Maravilha e Flash, para o seu regime ditatorial conhecido como Terra 1. Entrando em um confronto direto de ideias e punhos com o Cavaleiro das Trevas de Gotham, o Batman. Injustice é uma história bastante famosa, possuindo HQs e jogos. E boatos ou a confirmação de um terceiro jogo está vindo por aí. Então basta esperarmos para ver aonde essa história vai dar. No Universo Ultimate, vários grupos de heróis da Marvel se viram ameaçados por uma ameaça misteriosa. Essa ameaça acabou por se revelar como Rich Richards do Universo Ultimate, que finalmente quebrou a sua moralidade e estava tomando decisões, entre aspas, para o bem maior. Isso devastou seu relacionamento com sua história. Ele então foi caçado pelos heróis da Terra e ferido brutamente por Torcho Mana, que desfigurou a sua face. Mais tarde, ele voltou com um novo visual e um novo grupo de aliados, se chamando apenas de O Criador, ou The Maker no inglês. Reed é um dos vilões mais perigosos que todo Universo Ultimate já enfrentou, e vem ganhando mais e mais destaque ao decorrer do tempo, sendo agora um vilão que saiu do Universo Ultimate e foi para o Universo principal da Marvel. Grandes Histórias parecem esperar o Criador, e eu, pessoalmente, estou ansioso para ver o que mais esse personagem tem para mostrar. No Universo dos Power Rangers da Boom Studios, talvez nenhum vilão tenha sido mais conhecido fora do nicho das séries de quadrinhos, do que o vilão conhecido como Lorde Dracon. Mas, para quem não conhece a obra, quem é Lorde Dracon? Ele era um dos mocinhos. Sim, ele era o Randy Verde, conhecido como Tommy Oliver. Entretanto, ele vem de outro Universo. No seu Universo, ele, após se livrar do controle de Rita Repulsa, não volta para o lado dos heróis. Ele se alia novamente com Rita, e após alguns eventos, acaba conseguindo o poder do Ranger Branco, se tornando bem mais poderoso e eliminando todos os seus antigos aliados. Em seguida, ele trai Rita Repulsa. Sua história encontra seu apogeu quando ele se encontra com os Rangers do Universo Principal que acompanhamos na HQ, iniciando o confronto do antigo herói, que mudou de lado contra os Power Rangers. Em um universo alternativo, o nosso herói Batman não conseguiu manter a escuridão presa após várias chantagem e torturas psicológicas do Coringa. Isso acabou levando o morcego a cometer o seu maior pecado e quebrar a sua principal regra, matar. Ele mata o Coringa. Porém, o pior só estava por vir. Ele acabou sendo, entre aspas, envelenado por um composto de seu inimigo palhaço, o que acabou fazendo ele virar uma mistura bizarra de Batman com Coringa. Ele se tornou um vilão, armando um plano para matar todos que pudessem impedir ele, iniciando pela Bat-Família, na qual ele matou todos, sem nenhuma pena. E depois foi atrás de seus antigos colegas de equipe, a Liga da Justiça, aonde ele matou seus antigos aliados como Mulher Maravilha e Superman, das maneiras mais sádicas possíveis. Batman que ri, foi provavelmente um dos vilões mais perigosos que a DC já teve, e que é o antagonista principal de um dos melhores arcos da DC, o Death Metal. Esse talvez sendo uma pequena roubada na lista. O poderoso vilão conhecido como O Plutoniano, já foi o super-horói mais poderoso do mundo nas páginas de Irredimível, da Boom Studio. Embora ele já tivesse se transformado em um perigo que ameaçava o mundo, antes que os leitores conhecessem a sua história completa, a carreira de super-horói do Plutoniano foi repleta de críticas, pois ele experimentou perdas e fracassos como o herói, que começou a desgastar a sua carreira e sua mente. Quando o Plutoniano revelou sua identidade secreta para sua namorada, ela, imediatamente, tentou revelar ao mundo. Ele foi forçado a eliminar aqueles que ela contou para manter a sua identidade secreta. O Plutoniano finalmente cedeu ao seu desespero e decidiu governar o mundo, com medo e controle, em vez de salvá-lo. Essa história pode parecer muito com a HQ de Injustice, porém, essa história veio bem antes de Injustice, então, provavelmente, Injustice tem uma forte inspiração no Plutoniano. Mark Grayson era o herói invencível que trabalhou ao lado dos heróis do seu mundo, e isso incluía o herói brilhante, conhecido como Robô, que liderou a Patrulha Jovem antes de ser promovido aos Guardiões do Globo, e mais tarde, à Agência de Defesa Global. No entanto, o intelecto e a incapacidade de Robô de se conectar com a humanidade o levaram a tentar resolver os problemas do mundo. Ele massacrou a população de super-heróis e assumiu o controle da GDA, e realmente conseguiu ajudar o planeta, mas continuou dando um passo longe demais, até que Invencível e o resto dos heróis da Terra finalmente se levantaram contra ele, e acabaram com todos os seus planos. Eu, pessoalmente, acho que Robô é o melhor vilão de Invencível, mas tem gente que discorda. Maestro é um velho, mas poderoso Hulk, que sobreviveu a inúmeras explosões nucleares. Sua absorção de radiação nuclear o tornou mais poderoso, mas também o deixou louco. Ele é uma mistura de Bruce Banner com os piores aspectos da força de Hulk. Ele entrou em diversos confrontos com o semi-deus Hércules, que naquele ponto se chamava de Maestro, para ter o controle de toda a cidade chamada de Distopia, que é uma Nova York devastada pelo caos nuclear. Hulk, após ver que não poderia vencer Hércules na Força Bruta, ele então usou sua cabeça e enganou seu antigo aliado, o matando. Ele então assume o nome de Maestro e acaba se tornando o governante tirano de Distopia. Um futuro e tanto para uma versão do Hulk. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Sem esse vídeo bater uma boa quantidade de likes e visualizações, eu talvez faça um novo vídeo, só que dessa vez de 8 vilões que acabaram se tornando heróis. Se você não for inscrito, se inscreva. E bom, eu sou o Aluminati, e até a próxima! E até a próxima!